Marlene Silva dos Santos, de 51 anos, venceu a luta contra o câncer de mama, mas a batalha deixou uma cicatriz que ainda trazia lembranças difíceis. Eu estava muito incomodada, eu olhava assim e ficava triste, porque você fica vendo a cicatriz, aquilo ali te deixa meio baixo astral. A dona de casa é uma das cerca de 160 mulheres que a tatuadora paulistana Carla Mendes ajudou através do projeto conhecido como We Are Diamonds, lançado em 2017, para aliviar as cicatrizes de doenças, violência de gênero, acidentes e outros traumas. Isso é muito gratificante, eu poder saber que com a minha arte eu consigo ajudar, transformar a vida, ressignificar aquela cicatriz ali que traz lembranças horríveis, por uma coisa que ela vai olhar e vai se amar, sabe? Então, todas as mensagens que eu recebo, todo o carinho que eu recebo delas depois, toda a história que a gente conversa no meio da sessão, tudo isso acrescenta mais na minha vida, sabe? Há cerca de 600 quilômetros de distância, em Belo Horizonte, o colega tatuador Augusto Molinari também oferece ajuda gratuita para quem busca superar os traumas gravados na pele. Bom, quando o pessoal se olha no espelho, já no momento de nu, agora eu estou diferente, agora eu estou completo, é sempre essa sensação de ver brilho, luz surgindo no rosto da pessoa, aí eu já fico também todo, é, que legal! Aí eu peço abraço, às vezes a pessoa me abraça e eu já fico super feliz. A paciente do dia é Dulcinea Soares, de 66 anos, tecladista que perdeu a ponta de um dedo em um acidente na infância com uma prensa de cana. Uma unha foi cuidadosamente desenhada no local. Sim, eu pensei assim, porque eu não pensei nisso muito antes, né? E foi muito bom, eu adorei. Dá a gente a sensação de liberdade, de não ter, de ficar se condenando, nada, né? Com a iniciativa, vítimas de violência, queimaduras e automutilação vêm dando um novo significado às suas cicatrizes através das tatuagens. Com a iniciativa, vítimas de violência, queimaduras e automutilações.